A gente tá conversando antes, você tem medo de avião? Você tem? Às vezes tem, às vezes passa, às vezes... Às vezes o sentido tá virado mais pra isso, né? Você tá mais pensando mais nisso. O lance é não pensar? É, o lance é só viver a vida, tranquilamente. Sobe e esquece isso. Relaxa, vamos nessa. Mesmo quando passa. Ah, mexeu, tudo bem, mexe. É assim. Ah! Tá fazendo aquele... Ah, tô ligado. O que é esse barulho de tchon-tchon que faz no avião? É quando tá perto do chão. É mesmo? O que é isso? Ele tá bombando? É não, é quando tá, sei lá, tá passando perto de uma serra, de um morro, tá bem perto, ele faz train, 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 boom, up, boom, up. É você que fica... Você vai com o piloto, né? Ele vai com o piloto pra vigiar o piloto, né? Pra não dormir, nem nada, né? Ele tava contando aí que teve um dia que sumiu o computador de bordo, não foi isso? Sumiu tudo? É doido, meu filho. Apuros que a gente passa. Você tava dormindo, né? Tranquilamente. Tranquilamente. Nem me mexe. Não vou fazer nada, não tem um conhecimento meu de avião que vai ajudar em alguém. O Whindersson, vem cá. A gente tá vendo aqui, ó, não sabe o que fazer. O que você pode ajudar? Ah, eu acho que a gente vai... Vamos procurar uma água aí, ficar ali por cima, por perto. E pra mim a opção é essa. Tem água. Tem outra aí a opção. Alguém tem ideia? Água? Não, não tem água. E aí? Então vamos ficar aqui. Vamos ficar... Ah, meu Deus. Quanto combustível tem aí? Então vamos ficar... Vamos fazer alguma coisa. E cara, quando você tava vindo pra cá, que a gente tava marcando, você me mostrou dentro do avião. Não sabia que era tão apertado entre uma poltura e outra pra passar no meio, assim. Não é que nem avião normal, que você tem um espação, assim. É, então... Que ele é adaptado ou não? Não, é porque o meu é pequeno. O meu é um Celta. É um saltinho. É um saltinho. Não, mas as polturas são grandes. Acho que eram duas de cada lado ou não? Ou uma de cada lado? Era um assim, assim, eram quatro de cada lado. Quatro aqui, quatro aqui, assim. Eram quatro? Uhum. Ah, então é por isso que... Cara, o espaço é o quê? É isso daqui, né? É. Entre as poltronas. Não, é menos ainda. Tem que andar de lado, né? É, tem que andar de ladinho. Caramba. É um jatinho mesmo, né? É pequenininho mesmo, assim. É pra trabalhar. Então... É baluxar, não. É pra trabalhar. Então, mas... Mas você usa... Tipo, vou daqui até lá, volto... Ah, não vou fazer uma viagem pra Europa. Aí não usa ele. Não, aí não dá. Não dá, né? Ele não tem... Qual é o máximo de autonomia? Ah, a distância dele, a autonomia, acho que... Quanto é? 50 quilômetros. Acho que três horas e meia, assim. Isso dá o quê? Dá uns... Deve dar umas quatro mil milhas, não sei. Deve ser uma coisa assim. Tipo, saiu daqui de São Paulo, tem que parar onde, mais ou menos, assim? Que cidade? Pra ir pra... Pra ir por Piauí. Aí depende muito. Tem muita condição de vento, disso e tudo mais. Às vezes vai direto, às vezes não precisa. Direto dá pra ir? É, às vezes... Ah, então... Às vezes dá pra ir pra Manaus direto. Porra! Se o vento e todo o tempo e tudo tiver a favor, não dá pra ir. Às vezes não, né? Aí o piloto decide o que é o mais seguro, o que é o mais tranquilo. Aí tem um problema, né, cara? É confiar muito no piloto, né? Aí tem um problema, não. Aí é onde tá a solução. Tem que saber. Quem tem que saber é ele. Não tem que saber nada. O vento tá... Não sei o quê. Pô, depender do vento, cara. O que que é? Tem uma vela no... No avião. Soprou. Levando o avião. Nossa, cara. Mas é porque quando você vai contra o vento... Ah, gasta mais combustível. Você gasta mais combustível. Ah, faz sentido. Quando o vento tá a favor, o avião corre mais, porque não tem nada impedindo, né? Ah. E você já acostumou, então, com essa parada de... Tem que acostumar, porque senão eu vou ficar maluco, eu vou ficar doido. Você viaja... Quando você tinha show, cara? Era direto, daqui até ali até aqui? Direto. Porque antes era van, né, cara? Você perdia muito tempo na van, porque eu já... Eu não fazia tanto show que nem você. Imagino que... Você perdia quanto da sua vida numa semana, assim? Metade das horas? Sempre. Tudo. Quase tudo. Porque você sai... Sempre já pegando, sei lá. A galera não sabe que é assim, né? Você vai até o aeroporto... Nove horas de van, já pegamos. Nove horas de van? Já pegamos nove horas de van direto pro palco. Tipo... Chegar... Caramba. Vai, 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 vai. Ui, descona a luz. Ah! Menino gritando criança, que naquele tempo tinha mais... É. Tinha mais criança. Nossa, agora todo mundo cresceu. É. E quantas sessões você já fez o máximo? Que aguenta. Onze. Em Brasília eu fiz onze. Não, não, num dia. Num dia eu acho que seis. E a voz, um abraço, né? Tchau. Na terceira, tchau. Já era. Aí tinha piada que dependia de uma que eu fazia assim. Eu tinha o que eu fazia aí na sexta, já não tinha mais. Aí eu podia deixar quieta a piada que eu não ia sair. Uma hora cada show? Uma hora e quarenta. Uma hora e... Seis shows? É, porque a galera... Os meus fãs só confiam se for muito. Se eu fizer uma hora, eles... E aí, e aí, qual foi? Não entendi. Sério? Tem outro, é o segundo ato. Ele vai sair, vai voltar mais tarde? É, desse jeito. E aí... Aí eu fui aprendendo também, né? É. Pô, São Paulo gosta do showzinho, porque, pô... Bora, 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 que eu tenho que ter um horário. Agora, o pessoal do interior, no Nordeste... Não, o pessoal do interior diz que ele só confia se for muito. Mas você já fez, tipo, duas horas de show, já? Chegou a fazer? Já. Já duas horas de show? Já, claro. É mesmo? Com certeza, mais de duas horas de show. Se a galera quer e pede, tá bom, né? Porque, às vezes, também vai da gente, né? A gente também... Sentir como que tá. Já fez vários shows de duas horas, muito mais. Mas esses shows, normalmente, você tem que... Você toca ou é stand-up, stand-up e música no meio? Não, é só stand-up. Ah, tá. E, assim, música que tem a ver com o show, né? Entendi. Que é no show, que é de humor, que é algum número meu e tudo bem. Mas só isso mesmo.